Olá, meus amores, como vocês estão? Hoje eu vim aqui falar pra você o que você precisa fazer pra uma mulher ter medo de te perder. Então pega papel e caneta e anota a dica de hoje. O meu nome é Raice Cardoso, eu sou culto especialista em conquista, sedução e desenvolvimento pessoal e eu ajudo os homens a conquistar as mulheres e também se tornar grandes sedutores. E hoje eu vim aqui falar pra vocês como e o que você tem que fazer pra você despertar nessa mulher aquele medo de perder. Então já tem um vídeo aqui no canal sobre esse assunto e hoje eu vim trazer esse aqui pra gente complementar e eu trazer novidades pra vocês porque esse vídeo é bem antigo, viu? Antes de continuar, se você acabou de chegar, seja bem-vindo, se inscreva aqui no canal, ativa as notificações. Aqui tem vídeo novo dia sim, dia não, tá? Lembrando pra vocês que estou de volta, aos poucos estamos voltando com os atendimentos e a programação normal. Como vocês sabem, eu estava de licença, então estou voltando. E pra ajudar você que está precisando de ajuda, vou estar liberando o cuponzinho de desconto no coach personalizado. Muita gente, Raíssa me ajuda, Raíssa me ajuda e a maneira que eu ajudo vocês é através do coach personalizado, né? Então vou liberar um cuponzinho de desconto pra vocês pra gente voltar com os atendimentos a partir da semana que vem, ok? Segue a gente lá no Instagram também, que lá tem dicas diárias. Vou voltar com as dicas diárias, com as caixinhas de perguntas. E também, se você precisa de ajuda, me chama no direct. Se você tiver dúvida, não sabe como funciona o coach, me chama no direct ou me chama no WhatsApp. Ou me chama aqui, comenta aqui embaixo. Raíssa me ajuda, não sei como funciona que eu vou estar respondendo vocês, ok? Então, passados os recados, vamos falar sobre o que realmente importa, o tema do vídeo, que é como fazer uma mulher ter medo de te perder. Primeira coisa que você precisa entender, de uma vez por todas, é que pra uma mulher ter medo de perder um homem, ela precisa se sentir insegurança. Ela precisa ficar insegura em relação a você, tá, Raíssa? Mas como que eu vou fazer uma mulher ficar insegura em relação a mim, né? Primeira coisa que você tem que fazer, você tem que mostrar o seu valor atrativo, né? Você precisa mostrar pra ela que você se valoriza, né? Que você tem autoconfiança em dia, né? Que você está no seu melhor momento, você está na sua melhor versão, que você é autossuficiente, né? Ou seja, quando a pessoa é autossuficiente, ela não tem dependência emocional, ela não é insegura em relação àquela outra pessoa, né? Você mostra pra ela que você não tem medo de perder. Olha que engraçado, né? Pra você colocar uma pessoa com medo de te perder, você tem que mostrar pra ela que você não tem medo de perder ela, né? Então, é muito confiança, né? Pra você fazer isso, você precisa de muita confiança. Você precisa estar bem consigo mesmo. E principalmente, você não pode jamais cair nos jogos emocionais dessa mulher. Mulher gosta muito de fazer joguinhos, se fazer de vítima, né? Ou então, de ficar te testando pra saber se você está realmente interessado ou não. Pra saber se você está confiante ou não. E é nesses testes que a maioria de vocês caem, né? Que ela faz o quê? Ela fica, opa, esse cara aqui está totalmente interessado em mim, então eu posso fazer o que eu quiser. Então, ela fica por cima como dominante e você fica com essa insegurança. Então, você que fica com medo de perder essa mulher. Então, a gente quer o quê? A gente quer inverter este papel. Outra coisa também pra que você consiga fazer com essa mulher, com que essa mulher sinta medo de te perder, é você ser extremamente atraente. E também extremamente atraente sexual, né? Você precisa ter confiança nessa hora, tipo, eu sou bonito, eu sou atraente, eu sou bom de cama, né? Eu sou dominante. Então, quando você... Isso aqui tudo está relacionado na questão da autoconfiança e na autossuficiência. Por quê? Quando você sabe que você está bem, quando você sabe que você não precisa correr atrás, que você não precisa se humilhar pra ter a atenção da pessoa, que você é bonito, que você é bom de cama, que você está dominando, como eu já falei, automaticamente você vai gerar a insegurança nessa mulher e essa mulher que vai ter medo de te perder, né? É muito engraçado. Às vezes a gente fala assim, ah, porque o bonzinho só se ferra. Realmente. Por quê? Porque geralmente o bonzinho, ele faz tudo pra agradar aquela pessoa. Geralmente ele está ali correndo atrás, né? Fica mimando, fica enchendo o ego dessa mulher, né? Então, ela faz o quê? Ela fica por cima. Então, ela fala, ah, eu posso fazer o que eu quiser, que ele sempre vai estar aqui comigo. Agora, quando você tira essa mulher da zona de conforto, quando você mostra pra ela que o negócio não é assim, automaticamente ela vai ter medo de te perder, né? E pra, lembrando você, que você precisa gerar o interesse, né? Pra uma mulher ter medo de perder um homem, ela precisa ter interesse nele. Não adianta você fazer nada do que eu estou falando aqui pra você. Você pode ser lindo, rico, maravilhoso, sei lá, gostoso aí. Só que se essa mulher não tiver interesse em você, você pode fazer qualquer coisa que não vai adiantar, né? Então, precisa ter o interesse dela por você. Não adianta. Agora, se você quer que essa mulher se interesse por você, né? Automaticamente você precisa gerar atração nela. E pra gerar atração nela, você precisa ter o quê? Ter tudo isso daqui que eu estou falando. Autoconfiança, autoestima, né? Você precisa estar bem emocionalmente. O que que é bem emocionalmente? Eu falo emocionalmente desapegado, né? Porque você está fora de área, né? Assim, sem se preocupar se a pessoa vai te dar atenção ou não. Se a pessoa vai estar disponível pra você ou não. Você está na sua melhor fase, na sua melhor versão. Tipo, foda-se se ela não está nem aí pra mim. Porque quando o cara é dependente emocionalmente, ele fica se arrestando, né? Ele fica, ai, fica comigo, pelo amor de Deus. Ele se humilha. Ela sabe que você é dependente emocionalmente dela. Então, ela pisa, né? Então, o que que você tem que fazer? Mostrar pra ela totalmente ao contrário. Tirar ela das mãos de conforto pra que ela tenha medo de perder você, tá? Ai, eu vou te falar aqui algumas coisas que dá pra você fazer que também deixa ela com medo de te perder. Primeira coisa, aquele famoso, o dar e o tirar, né? É o que eu falo, né? A mesma mãozinha que dá é a mãozinha que tira. Você dá atenção pra essa mulher. Você sai com essa mulher. Você gera o valor atrativo, né? Gera atração nessa mulher. E ao mesmo tempo, você faz o quê? Você se afasta. Você fica indisponível. Você vai viver a sua vida. Continua saindo com seus amigos e tudo mais. Mostrando pra ela que ela não é a sua prioridade. Que você tem outras prioridades. Isso também faz com que ela tenha medo de te perder. Outra coisa, você dar uma recompensa pra essa mulher caso ela também invista no relacionamento. Então, a pessoa tá investindo no relacionamento, você vai lá e investe no relacionamento também. A pessoa deu uma sumida, te deixou no vácuo, sumiu, não sei o que lá. Faz a mesma coisa que ela. Técnica do espelho. Funciona que é uma beleza, tá? Outra coisa, você precisa ser firme com essa pessoa. A pessoa tá com mimimi e não sabe se quer relacionamento. Ah, porque não sei, não sei o que. Seja firme. Olha, eu aceito só se for assim. Eu quero só se for assim. Se não tá bom pra você, não tá bom pra mim. Só vou investir no relacionamento se você investir no relacionamento também. Querendo ou não, quando você é firme. Quando você mostra pra essa mulher que você tem segurança. Que você sabe o que você quer, né? Que você domina a situação. E isso deixa a mulher naquele negócio de que você é o homem alfa. Que você, né? Tá ali mostrando pra que você vê. E isso mexe um pouquinho com a cabeça da mulher. Então, automaticamente vai funcionar na mente dela. E ela vai ter medo de te perder, tá? Então, seja sempre firme com essa pessoa e nas coisas que você fala. Não seja aquele tipo de cara que fala. Logo depois você muda de ideia. Porque a mulher conseguiu fazer você mudar de ideia. Isso aí é um pensamento fraco, né? Você demonstra pra ela fraqueza, tá? Então, pensa sobre isso. Outra coisa, continuar saindo, vivendo a sua vida, né? Jamais deixar de fazer suas coisas pra tentar agradar essa mulher. Ou pra tentar fazer com que essa mulher veja você, se importe com você. Porque isso também não é o lado certo da história. Então, continue saindo. Saia com as suas amigas, com os seus amigos. Fazendo as suas coisas. Pra mostrar pra essa pessoa que você não está ligado nela 100%, tá? E outra coisa, você precisa ter status, né gente? Mulher gosta de status. Mas o que você precisa fazer pra ter status? Cuidar da sua autoestima, né? Então, você precisa cuidar do seu corpo. Fazer uma academia, né? Como eu falo pra vocês, falei muito nos últimos vídeos de final de ano. Pra você começar esse ano com o pé direito, né? Criar metas, desenvolver coisas específicas pra você. Pra você entrar na sua melhor fase e na sua melhor versão. Você precisa também fazer o quê? Colocar alguma habilidade sua em prática. O que você gosta de fazer, né? O que é prioridade pra você hoje? O que você deseja fazer que te deixa bem? Que te deixa confiante em si mesmo? O que você gosta de fazer que aumente a sua confiança? Você gosta de cantar? Você gosta de tocar um instrumento? Você gosta de cozinhar? Qualquer coisa que faça você se sentir confiante. Outra coisa, tira um tempo só pra você, né? Para de focar 100% só em relacionamento. Ou só em reconquista, né? Ou só em alguma coisa. Tira um tempinho pra você, pra você organizar. Pra você criar suas metas. Pra você se priorizar, né gente? Fala sério. Quando você entender de uma vez por todas que quando você fizer essas coisas. Você aumentando a sua autoconfiança. Quando você aumentar a sua autoestima. Você automaticamente vai aumentar o interesse dessa mulher por você, né? Então, quando você fizer isso. Você entender, né? Que você precisa fazer essas pequenas mudanças em si mesmo. Pra que você gera atração nessa mulher. E que você tire ela da zona de conforto. E ela se sinta insegura em relação a você. Automaticamente essa mulher vai ter medo de te perder. Então, é isso. Falei muito hoje, eu acho. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ficou dúvidas, estou à disposição de vocês. Não esqueçam. Se você gostou, já sabe. Deixa aquele joia. Compartilha. Pede pro pessoal se inscrever. Aqui tem vídeo novo dia sim, dia não. Tá bom? Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.